Muito bom dia pra você neste 24 de setembro, 25 perdão, quarta-feira, né? Todo mundo ligadinho com a gente já aí, seis horas a gente já tá aqui sempre pra trazer as informações de tudo que vai acontecer durante o dia pra você. Nossos repórteres já estão na rua desde as primeiras horas da manhã pra trazer as informações de tudo que foi destaque na madrugada, de tudo que está sendo destaque nessas primeiras horas da manhã. A gente vai mostrar o trânsito também em várias zonas da cidade. Pra você motorista que ainda não saiu de casa, vai pro trabalho, vai levar as crianças pra escola, a gente vai mostrar aí quais são as principais vias de acesso, como está o trânsito ao vivo nas principais vias de acesso. Eu já começo com os nossos destaques, vamos saber aí o que foi manchete, o que vai ser manchete durante essa quarta-feira. Vamos ver. Suspeito de assassinar garota de programa no centro de Manaus é preso. Ela fazia parte de uma facção criminosa contrária à facção do autor do crime. Então, nesse conflito entre facções, foi que ela foi atraída pra esse evento fatal, né, em que ela foi assassinada. Agora é lei. Bares, restaurantes e casas noturnas vão ser obrigados a auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco nesses locais. A gente não se sente à vontade. A gente não pode sair pra uma lanchonete e estar em qualquer lugar, assim, público. Só a mulher é porque chega aquele homem sempre achando que a mulher está ali buscando o homem, não é. Homem de 42 anos é preso, suspeito de abusar de um menino de 12 anos. O crime foi no banheiro de um shopping na Zona Leste. Obra milionária da passarela na Assembleia Legislativa do Amazonas está com os trabalhos atrasados e gera polêmica. Mais de meia tonelada de laticínios vencidos é apreendida. Os produtos eram fatiados, lavados e ainda remarcados com nova data de validade. E nossos repórteres mostram as dicas de especialistas sobre como cuidar da alimentação dos bebês nas diferentes fases. A orientação hoje é que as frutas sejam introduzidas em formas de papa. Muito bom dia mais uma vez pra você. Olha, ontem uma jovem de 25 anos que trabalhava, segundo a polícia, como garota de programa no centro de Manaus. Ela foi assassinada. Com a ajuda das imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu prender o suspeito. A prisão de Matheus Rogério Machado de Castro aconteceu em menos de 24 horas após o crime. Ele estava nessa comunidade da Zona Sul de Manaus. A região é considerada área vermelha pela polícia. Andar por aqui só mesmo na presença dos PMs. Essa é a Comunidade do Céu. O lugar é conhecido pelo intenso tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Foi aqui onde foi capturado o primeiro suspeito de ter assassinado o Barbie. O homem foi encontrado embaixo da cama de um quarto de uma das palafitas da comunidade. Na saída da delegacia, Matheus não quis falar com a imprensa. Você matou ela? Eu não matou ninguém não, já falei. Fernanda Caroline Chaves Pinto, de 25 anos, foi assassinada quando saía de uma boate, onde também fazia programas. Na noite do crime, ela recebeu uma ligação e, quando foi ao encontro da pessoa, foi executada com quatro tiros, a maioria na cabeça. A jovem tinha antecedentes por tráfico de drogas. Em 2016, ela foi presa no aeroporto de Campo Grande, querendo transportar 40 quilos de maconha para Manaus. Foi aí que ela ficou conhecida em todo o país como a Barbie do tráfico. Na época, ela conseguiu fugir da cadeia durante uma rebelião e, desde então, estava foragida. Segundo a polícia, a jovem teria ligação com integrantes de facções que atuam na região. Ela fazia parte de uma facção criminosa contrária à facção do autor do crime. Então, nesse conflito entre facções, foi que ela foi atraída para esse evento fatal, em que ela foi assassinada. A polícia civil vai dar prosseguimento nas investigações e deve identificar, nas próximas semanas, os demais envolvidos na morte da jovem, inclusive o mandante. E por conta desses constantes crimes contra mulheres, agora é lei. Bares, restaurantes e casas noturnas vão ser obrigados a adotar medidas de auxílio a mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos. Vamos ver. É comum encontrarmos mulheres que passaram por situações constrangedoras. A gente não se sente à vontade. A gente não pode sair para uma lanchonete e estar em qualquer lugar, sem público, só a mulher, porque chega aquele homem sempre achando que a mulher está ali buscando o homem. Não é. Vem umas pessoas sem educação, sem respeito, sem pingo de respeito, né? E vai acompanhando a gente, né? E vai importunando a pessoa. Sempre acontece, infelizmente. Com a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, bares, restaurantes e casas noturnas têm 90 dias para adotar as medidas de auxílio a mulheres em situação de risco ou de assédio. Agora a gente vai poder sair assim com mais liberdade, se sentindo segura, né? Porque mulheres sofrem, mano. Não é pouco. Tem muito machista por aí à solta. Ainda de acordo com a lei, o estabelecimento será obrigado a oferecer acompanhamento à mulher até o meio de transporte ou a comunicação com a polícia caso seja necessário. Mas segundo a Associação de Bares e Restaurantes, até o momento nada foi ajustado com os empresários. Legal realmente se o poder legislativo que faz as leis pudesse chamar o setor afetado por essa lei para uma discussão sobre o assunto e não somente impor uma lei sem discutir com os setores afetados e justamente alinhar essa questão de treinamento, de como proceder. Ainda segundo o dirigente, a lei estabelece que os funcionários devem ser treinados e capacitados para aplicar medidas previstas por ela. Mas não fala sobre os tipos de treinamentos, multas e quem realizará as fiscalizações. Essa empreendedora, há 27 anos no mercado, defende que independente do sexo ou idade, os estabelecimentos devem garantir segurança a todos os clientes. E mais uma vez, eu acho que o poder público está transferindo para o empresário a obrigação dele, que seria essa obrigação genérica de segurança e de socorro às pessoas. Não só às mulheres, mas a todo ser humano que está dentro do seu estabelecimento, eu acho que é devido à assistência. Os estabelecimentos também serão obrigados a comunicar com cartazes nos banheiros que existe um serviço de atendimento às mulheres em situação de risco. O que falta na realidade é bom senso, né? Essa violência não acontece apenas com as mulheres, não. Continuam altos os índices dessa criminalidade contra as crianças quase todos os dias. Nós noticiamos aqui crimes de abuso sexual contra menores. E um homem de 42 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de um menino, vejam só, de apenas 12 anos de idade. Esse crime foi dentro de um banheiro, lá na zona leste da capital. O Valdir Adriano é quem traz as informações para a gente, na tela dos 6 horas. Foi por volta das 5 horas da tarde. O suspeito, identificado como Antônio Wilson dos Santos Silva, de 42 anos de idade, foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra um adolescente de apenas 12 anos de idade. Esse caso aconteceu em uma unidade de compras que fica na zona leste de Manaus, bem movimentada por sinal. Esse menor, afinal, tenente, vocês que atenderam a ocorrência, passou detalhes de como é que foi esse crime, esse abuso contra ele? A guarda do shopping entrou em contato com a gente, o supervisor da área, onde informou a situação de um senhor de aproximadamente 42 anos que estaria aliciando essa criança. Nós deslocamos de pronto emprego ao local, onde conseguimos, com eficácia, fazer a detenção do mesmo. No local tivemos a informação que o senhor chegou com as palavras, conversa mole para a criança, deslocou a mesma para o banheiro e no local ele tocou nas partes íntimas, onde a guarnição de pronto emprego conseguiu fazer a detenção do mesmo e deslocar para a especializada. Pois é, o fato é que esse rapaz, o Wilson, de 42 anos de idade, foi levado até a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e o Adolescente, onde foi lavrado o flagrante por estupro de vulnerável. Inclusive, a criança confirmou o abuso sofrido dentro dessa unidade de compras. Agora, ele vai ficar à disposição da Justiça. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. E que pague na Justiça por esse crime brutal? Agora, você lembra daquele caso do Monte Oreb, quando um homem teria sido acusado de assediar uma menor e acabou morrendo por isso? A Bárbara Mitoso traz as informações desse caso para mim, porque ele tem gerado muita polêmica aqui. Não é, Bárbara? Bom dia. Mariana, bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias desta quarta-feira. Mariana, olha, esse caso em que o padrasto e a enteada teriam sido mortos em uma espécie de tribunal do crime, na invasão Monte Oreb, no Viver Melhor, na zona norte da capital, ganhou aí uma grande repercussão, né? E na noite de ontem, um vídeo, na verdade, dois vídeos, mais ou menos 30 segundos cada, a menina aparece nesse vídeo falando que ela está viva e que o padrasto também está vivo. E nesse vídeo, ela acusa, faz algumas acusações contra a própria mãe. Nós vamos ver esse vídeo agora. Oi, meu nome é Ságia e eu tenho 11 anos. Eu, eu tinha 7 anos, meu irmão me estrupou. E eu, eu fui contar para minha mãe e minha mãe não acreditou. Tudo que está passando na televisão não é verdade, é tudo mentira, gente. Poxa, gente, eu quero um pouco longe da minha família, porque a minha mãe, a minha mãe me batia. Gente, ele, os pessoal pensam que, a família dele pensam que ele está morto e não está. Ele, eu vi ele saindo Monte Oreb e ele não está morto, ele está por aí. A minha mãe que está mentindo, que está escondendo ele. A família dele pensa que ele está morto. Minha mãe que está escondendo ele ainda está mentindo e os pessoal que estão dizendo que ele está morto. Então, Mariana, como a gente viu aí no vídeo, né, ela ainda faz uma acusação dizendo que ela teria sido acusada pelo irmão e a mãe não teria tomado providências nenhuma, enfim. Tem algumas pessoas, inclusive, Mariana, que falam que esse vídeo pode ter sido forjado, que ela pode ter sido obrigada a falar essas coisas. Realmente está aí um... Está assim, as pessoas acham que sim, as pessoas acham que não. Está sendo bastante repercutido, né, essa situação. Mas a polícia é quem vai realmente dar o veredito, né, Inclusive, eles já estão com esse vídeo para poder investigar esse caso. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações e que seja averiguada a verdade, né. A gente falou muitos casos aí de violência contra crianças, de violência contra as mulheres. E lá na Câmara Municipal de Manaus, há discussão aí de um projeto que torna obrigatório que todo o procedimento de exame ginecológico realizado por médicos, tanto em clínicas quanto em hospitais e consultórios aqui em Manaus, seja realizado na presença de uma técnica de enfermagem. A gente mostrou aqui no Seis Horas Notícias vários casos de médicos que abusaram de pacientes em consultórios, né. Muitas pacientes foram, inclusive, sedadas e depois ocorreu aí a violência sexual. Alguns desses médicos até chegaram a ser presos, né. Nós mostramos também aqui no Seis Horas Notícias e nos nossos telejornais aqui na TV em Tempo esse abuso de médico que acontece dentro dos consultórios, né. Quando eles ficam sozinhos com a paciente, acabam até muitas vezes, como eu disse, sedando as pacientes e cometendo esses abusos. A gente espera aí que o projeto de lei possa passar, de fato, possa ser sancionado pelo prefeito de Manaus, né, para que se faça justiça também. As ameaças sofridas por alunos e pais de estudantes que na semana passada denunciaram casos de assédio e violência nos colégios da Polícia Militar são discutidas mais uma vez lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Segundo o deputado estadual Fausto Júnior, ele inclusive esteve conosco aqui no Seis Horas Notícias, ao vivo, os gestores dos colégios onde aconteceram as irregularidades estão ameaçando estudantes e pais de alunos para desmentirem essas denúncias. Vejam só, entre essas denúncias há casos de agressões físicas e assédio moral e sexual cometidos dentro dessas escolas da Polícia Militar. Entre esses casos, o de um professor que foi agredido fisicamente por um diretor de colégio. Um outro caso foi de uma professora trancada numa sala que teria sido ameaçada por um diretor armado. Nessa sexta-feira, já depois de amanhã, a Assembleia Legislativa vai discutir esse caso, desta vez não apenas no plenário, mas sim numa audiência pública. Ainda falando em Aleã, a passarela lá da Assembleia Legislativa do Amazonas está com os trabalhos atrasados e, olha, tem gerado muita polêmica. Essa obra tem um orçamento milionário, 3 milhões de reais e ainda não tem prazo certo para ser entregue. Vamos ver. A passarela por onde desfilarão deputados e servidores interliga o edifício-garagem, outra obra milionária, até o prédio dos gabinetes. A passarela é coberta e deve ser climatizada. O preço da mordomia chega a 3 milhões de reais e foi contratada na administração do ex-presidente Davi Almeida. A empresa Sofios é a responsável pela construção, que está atrasada. A previsão de entrega era para fevereiro deste ano. Os deputados, mesmo de oposição, não comentam o caso para não se indispor com o presidente da casa. A final, Davi Almeida, pai da obra, e Josué Neto, que ficou com o pepino, são fortes candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. A gente agora está aqui na Zona Leste de Manaus para mostrar uma outra realidade. Aqui, se a pessoa chegar no João Lúcio, que é onde a gente está agora, o maior hospital e pronto-socorro aqui da Zona Leste, a pessoa, infelizmente, para conseguir atendimento, tem que caminhar no sol, como a gente está agora aqui, ou na chuva. Vou mostrar para vocês aí de casa o percurso que a pessoa precisa fazer. Vem com a gente. Olha, andando rápido, a gente levou cerca aí de cinco minutos. Agora, aqui é a recepção, mas lá atrás tem uma outra recepção, que é da área de urgência, se o caso for mais grave. E aí tem que andar mais cinco minutos até lá. Bem diferente lá da Assembleia Legislativa. Maria Lúcia veio de ônibus, chegou com fortes dores e precisou caminhar até a urgência por aproximadamente dez minutos. Mas é o jeito, né? Fazer o quê? É, Maria. Bem diferente da que deveria ser a casa do povo, que tem refrigeração até em corredores de pouca circulação de pessoas. Que coisa, hein? A gente vai para Brasília agora para falar das discussões que podem gerar um grande impacto na nossa Zona Franca de Manaus. É que uma frente parlamentar lá em Brasília quer acabar com a Zona Franca. O movimento presidido pelo deputado Guiga Peixoto, do PSL, mira polos de bebidas e concentrados aqui na capital, que reúne 30 empresas e concentra 95 da produção nacional de bebidas. A Associação das Indústrias de Bebidas, que estão localizadas fora do Polo Industrial de Manaus, também, é claro, são contra aí a nossa Zona Franca. Elas afirmam que o modelo tributário diferenciado, aplicado à Zona Franca de Manaus, causa distorção em diversos setores da economia, prejudicando a produção nacional e levando aí ao fechamento aí da nossa, de várias fábricas nacionais, que não conseguem competir igualmente com empresas localizadas na capital amazonense. Lá em Brasília, a bancada do Amazonas se mobiliza aí contra esta frente parlamentar e a gente apela aí para os nossos parlamentares para que, de fato, briguem pela nossa Zona Franca de Manaus. Os Correios e o IMPA lançaram nesta terça-feira a Folha de Selos Riquezas da Amazônia, com imagens exóticas da natureza que chamam a atenção. Vamos ver. A Folha de Selos é composta por fotografias de três diferentes e exóticas espécies da nossa fauna. As larvas de besouro, que causam um fenômeno conhecido como cupinzeiro luminoso, a preguiça de coleira e o mico leão preto. Nós escolhemos fazer o lançamento aqui no IMPA, não tinha como ser diferente. O IMPA é um instituto nacional de pesquisa reconhecido no mundo todo pelo trabalho que vem desenvolvendo. E os Correios eternizam a fauna através deste selo que vai percorrer o mundo todo. O selo também é uma forma de conscientizar sobre a atual realidade da fauna e da flora no país. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados mais de 39 mil focos de queimadas na região. É muito importante na questão da divulgação, sendo um selo que vai para o mundo inteiro, que, embora pequeno, representa muito na sua divulgação, divulgar essas espécies que, ora, estiveram na lista de extinção. Então, isso é muito importante para a preservação desses animais. Os selos também fazem parte das comemorações dos 65 anos do IMPA. Jorge é colecionador e tem um acervo de mais de 10 mil selos. Os selos estão disponíveis para todo o país e podem ser adquiridos no site dos Correios. Esse não pode faltar na minha coleção, principalmente porque eu sou da nossa região, né? E tenho que dar mais ênfase, guardar com carinho. Muita gente aí querendo derrubar a nossa Zona Franca, né? Mas, olha, não vão conseguir, não. A gente confia aí na nossa bancada e muita gente já na perspectiva aí do aniversário de Manaus, né? Dizendo o que quer de Manaus para o futuro. Vamos ver? A Manaus do futuro que eu quero é que ela possa olhar com mais carinho para a nossa cultura, dar mais valor para a nossa cultura e para os nossos artistas de modo geral. Que bacana, né? A Manaus que a gente quer para o futuro é uma Manaus com Zona Franca, com emprego, né? Com muita coisa boa aqui na nossa cidade, explorando os nossos recursos de forma sustentável. Você vai mandar o vídeo para a gente no WhatsApp que está aí na sua tela, em formato horizontal. Eu vou pegar meu celular aqui, você deixa em formato horizontal, grava aí o vídeo e fala qual é o Manaus que você quer para o futuro. Olha, a gente vai agora com imagens. A gente tem imagens de trânsito, né, produção? Qual é a avenida? Torquato Tapajós, uma das avenidas mais movimentadas da capital aí, que dá acesso ao centro de Manaus. Você vê aí imagens ao vivo do trânsito na avenida Torquato Tapajós. Agora são 6 horas e 22 minutos. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.